Nós não podemos voar, não corremos a mais de 100 km por hora, não temos garras capazes de destroçar outros seres, não temos sequências de dentes na nossa boca capaz de mastigar cabo de aço, nós não enxergamos de noite, nós não ouvimos sons sutis que alguns animais escutam, nós não voamos, mas nós pensamos, como seres humanos, a nossa principal arma no processo evolutivo foi a capacidade de pensar e graças a nossa capacidade de pensar, nós criamos soluções que vem resolvendo as questões de saúde, vem resolvendo as questões de alimentação, vem criando condições econômicas para a melhoria da vida em todos os lugares do mundo, fruto dos nossos pensamentos, a vida é muito mais fácil, a água quente em nossas casas, a luz em nossa casa, podemos guardar os alimentos em geladeira, ou seja, tudo isso foi criado porque temos a capacidade de pensar. Mas será que todas as pessoas estão utilizando bem a sua capacidade de pensar? Todos os estudos têm demonstrado que o ser humano passa a maior parte do tempo em modo automático. O que significa isso? Significa que as pessoas não estão pensando, apenas repetindo pensamentos. elas estão presas na sua forma de pensar, numa certa estrutura de pensar e numa certa quantidade de informações que elas têm armazenadas dentro delas e estão repetindo os mesmos pensamentos e tomando as mesmas decisões um dia após o outro. O Daniel Kahneman, no seu livro, Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, diz que 95% das decisões são tomadas de forma automática. Apenas 5% as pessoas estão, de fato, pensando, que é analisando. A palavra pensar vem do grego pesar e que significa que você está pesando as informações, ou seja, você está analisando as informações de uma forma que você está comparando uma com a outra dentro de um determinado contexto para tomar uma decisão. Dentro das organizações, pensar é fundamental. Pensar é de graça, mas não pensar pode custar muito caro para uma empresa. E uma das funções principais dos gestores de uma organização, dos líderes dessa organização, é desenvolver nas pessoas das suas equipes, que compõem as suas equipes, a capacidade de pensar. E, para isso, o gestor, o líder, precisa estimular as pessoas a pensarem, dando para elas ferramentas que elas tenham que analisar o que está acontecendo, propor coisas, considerando contextos, prós e contras, olhando para os recursos que estão disponíveis, e esse é o exercício. Pensar gasta energia, é por isso que a maior parte das pessoas apenas repetem pensamentos. Mas é vital desenvolver a capacidade de olhar para o contexto, analisar o que está acontecendo, olhar para os recursos que nós temos, diante dos nossos recursos, qual é a forma mais inteligente de combiná-los para atendermos as necessidades do contexto, do mercado que atuamos, para que tenhamos melhores resultados. E esse é um treino que precisa ser feito continuamente, ou seja, os líderes e os gestores precisam conduzir as suas reuniões, estimulando as pessoas a pensarem, e não apenas ouvir e sair para a execução. Isso é tão importante que nós temos um módulo na formação de gestão contemporânea, que é o módulo 3, chamado pensamento estratégico, ou seja, como é que o gestor, por meio de certas ferramentas, desenvolve em si e nas pessoas que compõem a sua equipe, uma forma de pensar sobre o seu pensar, ou seja, nós vamos analisar a forma como estamos pensando, e em cima da forma como estamos pensando, verificar se é a melhor forma para resolver as coisas, os problemas, as adversidades, os desafios contemporâneos que estão aparecendo, emergindo nesse momento para a nossa equipe. E uma vez que o gestor saiba fazer isso com ele mesmo e com a sua equipe, os resultados são fantásticos. Nós temos diversos participantes que conseguiram resultados de produtividade com a sua equipe, simplesmente porque saíram da forma automática e começaram a analisar as informações, a pensar antes de tomar uma decisão, antes de entrar em ação, e começaram então a ter resultados incríveis, muito melhores do que tinham anteriormente. Não só desenvolver a capacidade de pensar estrategicamente em si, mas desenvolver a capacidade de pensar estrategicamente em cada pessoa que compõe a sua equipe, essa é a função de um gestor contemporâneo. Lembre-se, aqui no canal da Nortos, sempre conteúdos relevantes para os gestores contemporâneos. Espero aqui na próxima oportunidade. Tchau, tchau.